Música Pessoal, boa tarde. Aqui é Gabriel Snack, eu sou repórter da UFPR TV. Eu estou com o Pedro, estudante do ensino médio de Paranaguá, né? Enfim, você me falou que foi atrás do estande de fisioterapia. Como é que foi essa interação que é o curso que você está planejando em fazer o vestibular, né? Foi muito interessante ver como é que é por dentro do curso. A moça me ensinou ali, me explicou como é que ia ser, explicou o que estuda, que tem várias áreas. Achei bem legal. Perfeito. Correspondeu às suas expectativas? Ela é a sua decisão mesmo? Você já queria fazer fisioterapia ou você está pensando em fazer, quem sabe, outros cursos no vestibular para tentar entrar na faculdade? Não, eu vim pensando em fazer fisioterapia já mesmo. Daí a moça só me explicou como é que ia ser, me interessei mais aí, né? Mas você tem outras opções em mente? Tenho em mente depois de terminar a fisioterapia, fazer educação física. Perfeito. E aqui é o teu primeiro contato com a UFPR, né? Com a feira. O que você acha desse contato, dessa oportunidade que você tem de realmente entrar em contato com os cursos de graduação? Como é que foi a recepção? Como é que foi o atendimento? O que você tem achado? O que você pode compartilhar com a gente? Nossa, sou bom demais. Os palestrantes ali, tudo explicando certinho, sempre gente boa e recebendo a gente tranquilo, explicando desde o começo. Super bom. Bem, pessoal, é isso. A feira está começando hoje apenas o primeiro dia e a Luana Lopes está com o professor do ensino médio justamente para fazer, entender melhor como os professores também podem ajudar na escolha de alunos como o Pedro. É isso mesmo, Gabriel. Eu estou aqui com a professora Edneia, que é de uma escola lá do Campo do Tenente, e veio aqui acompanhar suas alunas hoje aqui na Feira de Profissões. Bom, professora, como é que é estar aqui acompanhando suas alunas nessa feira que tem várias possibilidades de futuro para os seus alunos? Sim, é bem gratificante. Ainda mais quando você sai daqui, eles já saem com ideias do que eles querem, né? Eles vêm totalmente fora do contexto deles, às vezes vêm até com uma ideia diferente, mas saem daqui surpresos pelo que eles realmente escolhem. Inclusive, a gente já tem alunos, ex-alunos nossos, que estão aqui já fazendo os stands, né? Que isso é mais gratificante ainda. E como é esse reencontro aí com os ex-alunos? A sensação é que realmente, quando eu vi, estavam me agarrando, me abraçando e, oi, tudo bem? Quanto tempo? E estou aqui e eu achei assim, e eles realmente dizem que tem tudo a ver com a vinda para cá, com o incentivo que a gente dá, e eu acho que ser professor também é fazer parte disso, né? E esse contato é um Campo do Tenente, né? Uma outra cidade. Como que é os alunos virem aqui conhecer a UFR talvez pela primeira vez? Primeira vez mesmo. Inclusive, assim, tem alunos que, até brinquei com eles, não conhecem nenhuma escada rolante, para você ter uma ideia. E eles estão aqui maravilhados, a gente sente neles, vocês viram realmente o orgulho que eles têm, né? De estar aqui, e isso é gratificante. Obrigada, professora Edneia. Aqui é a Luana Lopes para a 17ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR.